Amor de Amor 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 Falou que ia ligar o celular, pra gente se encontrar, falou que ia tomar um vinho, botar um VS pra tocar, só pra rolar, mas eu já sei qual é a dela. Amor de Amor Amor de Amor Amor de Amor Amor de Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti